Olá pessoal, hoje estou aqui para a demonstração deste toca-discos, uma picape, um toca-discos da marca Polivox Polivox, marca tradicional nacional, indústria brasileira, lá feita no final dos anos 70, começo dos anos 80 Esse daqui é o TD-3900 Full Automático Direct Drive O que quer dizer o Direct Drive? Direct Drive quer dizer que o motor está no eixo Então o motor está direto aqui, ele não utiliza nem correia, correia é um sistema Bell Drive Então ele não utiliza correia, nem polia, ele utiliza motor direto, o motor está direto aqui no eixo do disco, no caso Então, aqui a gente tem assunto, vamos fazer ele funcionar aqui para a gente ver ele funcionando Vou abrir a tampa aqui, tá? Então vou abrir aqui, vamos colocar um disco Então peguei um disco aqui, vamos colocar Vamos escutar um pouco o áudio dele aí Sistema manual mesmo, depois a gente vê como as outras funções Porque ele é Full Automático, então ele tem o automático completo Vamos escutar o áudio dele aí Tá? Então é ele que está atuando aí, ó Ok? Então é isso aí, vamos deixar ele tocando aqui Baixar o volume Então vamos às funções aqui desse equipamento Esse equipamento aqui é um equipamento já da segunda geração da Polyvox Começo dos anos 80, já no final dela lá É um equipamento praticamente com o mesmo mecanismo lá do D35, da Gradiente Só que o D35 ainda tem um sistema quarto, só que ele trava a rotação Esse aqui ele não tem um sistema de quarto Mas tem praticamente todas as funções iguais ao do D35 Aqui a gente tem o Pitch Control, então aqui a gente consegue diminuir Aqui ó, e aumentar a velocidade Vou abrir o áudio pra você perceber Bem lento Bem rápido, tá? E aqui a gente zera ele, ó Parou Bem certinho Aqui a gente tem o estrobo, que seria onde você visualiza a rotação Então aqui você tem a marcação dele 45, 33 e 45 Tanto nos 60 Hz como nos 50 Hz Aqui a gente vai ter a velocidade Então você tem 33 rotações por minuto E 45 rotações por minuto Vamos mudar aqui pra gente ver ele atuando 33 45 Então aqui a gente tem que dar uma diminuidinha Pronto Voltamos pro 33 Então aqui seria a velocidade 45, 33 Tem muitos discos aí De 45 rotações E a maioria dos discos que a gente tem por aí Aqui no Brasil, no caso É 33 rotações Então a gente utiliza o 33 Aqui a gente vai ter o tamanho do disco Então como eu disse, ele é full automático Ele tem o automático completo Pra quem conhece meu canal Sabe, conhece meu canal Eu não gosto muito desse automático Mas a gente mantém o automático A gente tenta manter o automático todo funcionando Já vou explicar quais são os detalhes dele Então aqui a gente vai ter o tamanho do disco 12, 10 e 7 O que seria 12? 12 seria o 33 Que seria o 12 polegadas Que é esse aqui 10 polegadas, aquele pequeno E o 7 polegadas é o compacto Aqui a gente vai ter a função Auto, Return e Start Pra você iniciar e fazer o retorno Vou fazer o retorno aqui pra você ver Então se eu clicar aqui Eu não preciso colocar a minha mão lá No braço do disco Então ele vai me desligar sozinho Vai desligar aqui o sistema do motor Baixou Desligou o sistema do motor Parou, né? A coisa que eu vou precisar fazer É travar o braço aqui de volta E abaixar aqui a minha proteção da agulha Aqui a gente vai ter o mod Que seria as funções Então Stop Ele tá desligado Stop Manual Ele não vai acionar nenhum comando E tá aí Eu vou fazer o sistema manualmente Vou vir aqui Vou colocar aqui Tá? E vou escutar os discos que eu quero A música que eu quero E aí manualmente Aqui a gente vai ter o automático Que é a função automática Que eu vou trazer ele aqui de volta E vamos apertar Tá? Então tá automático Eu vou dar o Start aqui Dei o Start Ele vai acionar E vai cair lá No meu 12 polegadas Que é o disco que eu tô utilizando aqui Se ele estivesse no 10 ou no 7 Ele iria lá pro meio do disco Então ele vai vir E vai baixar aqui O meu upload Ok? Então ele iniciou lá E começou a parte do automático Aqui no final A gente tem um repeat A única diferença É que se você deixar aqui no automático E o disco desligar Chegar lá no final Que a gente vai fazer esse teste Vamos fazer já então Quando ele chegar lá no final O que acontece Ele vai desligar Acabou o disco Vai levantar E vai vir E vai desligar o equipamento Se eu tiver aqui no repeat No caso Ele vai fazer essa função E vai ficar indo e voltando Então ele vai tocar Esse lado do disco Até você desligar o equipamento Ele vai ficar tocando Se você deixar esse equipamento Ligado na tomada Deixar aqui em repeat Ele vai ficar indo e voltando Indo e voltando Indo e voltando Até acabar a agulha Até ele desligar Então esse daqui Você tem que tomar cuidado Para não deixar no repeat Senão ele vai ficar indo e voltando E aqui a gente vai ter O lift Para erguer e abaixar o braço Então aqui eu ergo o braço E abaixo o braço Ergo o braço Está vendo aqui E abaixo o braço Então se eu quiser fazer O sistema manual Então eu venho aqui no manual Coloco lá onde eu quero No caso Opa ele está baixo Deixa eu erguer aqui Erguer Então eu venho aqui Coloco aqui onde eu quero Na minha faixa que eu quero E baixo o braço Ele baixa tranquilo normalmente Esse tipo de Altura que ele levanta Que ele abaixa Você tem todo tipo de regulagem Aqui você pode fazer a regulagem Repare que O único problema É que você não pode fazer a regulagem Aqui no início Se você fizer a regulagem Pelo início aqui Chega lá no final Ele pode raspar no disco Tem que fazer sempre a regulagem Da altura lá no final do disco Então aqui Eu ergo E abaixo Ergo E abaixo As outras funções dele aqui É o contrapeso Então a gente tem um contrapeso Toda vez Que você altera Cápsula Agulha Até um parafuso Se você alterar Aqui a gente tem um parafuso cromado Aqui um preto Se você alterar Qualquer um desses parafusos aqui Ou alterar a agulha Ou alterar a própria capa Você tem que refazer Aqui o equilíbrio do peso Então o peso Toda vez Praticamente Que você for Alterar alguma coisa aqui Tirar o shell Colocar outro shell Ou outra cápsula Você tem que refazer aqui A calibragem do contrapeso O ideal é sempre Também estar olhando Para ver se a calibragem Está correta Aqui a gente vai ter O bias Ou antes skating Que é a mesma regulagem Que você faz aqui Você tem que deixar aqui Esse equipamento aqui Ele tem aqui um adaptador É um adaptador Original da Polyvox Então você Para o disco de 10 polegadas Normalmente Os discos de 10 polegadas Normalmente importado Que é aquelas Aquelas versões Que você tem um buraco maior Aqui no centro do disco Então você coloca Essa peça aqui Para poder fazer a adaptação Ele acompanha aqui Esse tequinho junto Com o equipamento Então é isso aí Vamos fazer um teste Novamente aqui Então eu vou desligar O equipamento Vou desligar Ele vai vir E vai aqui no caso Como ele está em automático Ele vai desligar Desligou Desligou o equipamento Agora Para eu iniciar ele aqui Eu posso iniciar manualmente Como eu já disse Se eu apertar aqui O start no manual Ele não vai nem iniciar Ele não vai sair daqui Ele vai erguer e abaixar E vai desligar Por quê? Porque ele não entende Que você está no automático Ele entende que está no manual Então ele não vai iniciar Então ele vai parar Vai desligar Vai baixar aqui E vai desligar Então ele não funciona O start no manual Então para mim Funcionar no automático Eu tenho que vir E acionar Deixar a função aqui Automático E aí sim Agora apertar o start E fazer o início lá Agora ele vai lá no início Vamos abrir aqui Para ver como é que ele cai Olha lá Caiu E vai iniciar a música Então agora ele vai chegar No final Vamos botar aqui No repeat Repite Agora a gente vai Iniciar o repeat Ele vai lá no finalzinho Vai desligar Vamos ver o que vai acontecer Ele vai vir até aqui E vai iniciar Como eu disse Ele vai ficar repetindo Indo e voltando Enquanto você tiver A agulha aqui Vai vir aqui no final Vamos desligar ele aqui Para ver A gente desliga Ele vai vir E vai iniciar novamente Isso você manter A tecla aqui No repeat Vai iniciar Agora para mim Desligar Desligar o sistema Eu venho aqui E aperto o return Que ele vai desligar O equipamento Vai repetir Por que? Porque eu estou Isso é bom que aconteça Justamente Um dos detalhes Desse automático Por que? Porque eu ainda estou No repeat Então se eu apertar aqui Ele vai ficar repetindo Então eu tenho que voltar aqui Para o manual Para eu poder desligar O equipamento O repeat Ele entende Que você está repetindo Que você quer que repita A faixa novamente Então agora sim Ele vai desligar Vamos lá Agora ele vai desligar Vai abaixar o braço E vai desligar Então desligou É isso aí Esse sistema Do automático Desse equipamento Ele é muito sensível Muito sensível A um exemplo clássico Aqui ó Eu vou deixar O braço travado Ok? E vou acionar O automático E vou dar o start O que que vai acontecer aqui? Ele vai O mecanismo Vai entender Que ele está com Vai iniciar o equipamento Ele não vai iniciar o equipamento Por quê? Porque o meu braço Está travado Então isso daqui Acontece muito De desregular Automático Desregular O equipamento Então você tem que estar Sempre ciente Que no automático Você tem que Estar com o braço Aqui desarmado Inclusive alguns equipamentos Principalmente da Gradiente Eles nem vinham Com essa trava aqui Eles só vinham Com o encaixe Para justamente Na hora que você apertar O start Ele tentar desencaixar E sair Partir Fazer lá A função dele Senão aqui Você vai ter um problema Com ele acionado aqui Então você tenta sempre Destravar aqui o braço Então é isso aí Vamos escutar ele mais um pouco Vou dar o start aqui Ele vai iniciar Ok? Vou levantar Vamos lá Numa outra faixa Vamos à próxima Aqui a gente percebe Que esse selo É um selo grande Está vendo? Mas ele Aqui na hora de desligar O equipamento Na função de desligar Você percebe Que ele vai lá 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 Quase no final do selo E aí sim Vai erguer Então agora ele vai Vai erguer E vai voltar Tá? Então é Claro tem selos Que são aqui Disso que tem o selo maior Outros tem o selo menor E também tem regulagens Para esse tipo de função aí Então ele desligou Bom acho que a gente testou Todo ele aqui Deu para perceber Todas as funções Tudo mais Se você vier aqui E falar assim Ah mas você não deixou ele tocar Escute um vídeo Atrás aqui Um vídeo antes Desse equipamento aqui Um vídeo anterior Aqui no canal Procure aí no canal Eu deixei ele tocando Por um disco inteiro Então você escuta lá Você vai ver ele funcionando Pelo disco inteiro Vamos lá Então aqui Aqui é mais para a gente Verificar as funções Do equipamento Então vamos ao estado De conservação dele É um equipamento Bem conservado Tem os quatro pés Originais ainda Em perfeito estado A tampa de acrílico Está em excelente estado Óbvio Ela tem essa coloração Meio amarelada Infelizmente Ela com o tempo Ela amarela Tanto os polivox Como os gradiente A linha B A linha D Da gradiente Acontece isso também Riscos aqui Ela não tem nenhum risco forte Nada Tem um leve Uma leve trinquinha Aqui lá atrás Na dobradiça Mas é bem pouca coisa Isso você vai ver aqui Nas fotos que eu vou deixar No anúncio Na descrição do vídeo Vou deixar fotos Você vai lá E vai ver todos esses detalhes A tampa está em excelente estado Risco só superficial Nada trincado Batido Quebrado Nada disso O equipamento está com a pintura original Todos os botões que são originais Estão em bom estado Nada oxidado Nada Dobradiça em perfeito estado Então se eu abro aqui Ela para Normal O prato aqui está em bom estado A luminosidade aqui do estrobo Está bacana O braço está bem inteiro Bem conservado Não tem nenhuma batida Amassado Riscado Nada A única coisa que tem aqui Que um parafusinho é cromado E outro é preto E aqui a gente vai ter O que acompanha esse equipamento É uma cápsula LeSom Acho que essa aqui é LM90E Com uma agulha AG80 semi nova Semi nova Mas uma agulha Que é fácil de encontrar no mercado Não é nada Aquilo que se Acomprei o tocadisco E agora não acho mais agulha Não Essa aqui se quiser comprar Uma outra nova Ou até uma de melhor qualidade Você consegue A G80 de melhor qualidade O único detalhe Mais grave Que tem equipamento É um detalhe aqui Que na hora de você Erguer e abaixar o braço Infelizmente Gastou aqui Dá para perceber Gastou um pouco Aqui a pintura Está um pouco desgastado Isso aí você vai ver também Nas fotos lá Então é um pouco desgastado Aqui e aqui nos cantos Tem um pouco de desgaste Com relação a pintura De tanta pessoa Erguer e abaixar aqui O dedo acabou comendo Aqui um pouco a pintura Cabo de força original Cabo racial original E todos em bom estado Funcionando tudo certinho Parafusos todos originais E todos no lugar Tudo certinho Em geral É um equipamento Bem conservado Então é isso aí Esse aqui é o TD-3900 Da Polivox O instrumento que está sendo vendido No Mercado Livre Eu vou deixar aqui Na descrição O valor do equipamento Já disse isso várias vezes Tem dois valores Infelizmente Lá no Mercado Livre É outro valor Aqui é um valor Vou deixar ele por um tempo Com esse valor aí Se alguém quiser entrar Em contato direto comigo E comprar diretamente Ou daqui a um ou dois dias Vai aparecer o anúncio dele aqui Na descrição do vídeo Lá no Mercado Livre Então é isso aí TD-3900 Polivox Se você quiser escutar ele mesmo Aqui a gente não escutou ele nada Praticamente Só viu as funções dele aqui Dá uma olhadinha Num vídeo anterior aí É isso aí Valeu